E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Jean-Alphie Elgrim Prey trazendo pra vocês Resident Evil Revelation na volta da nossa madrugada do terror galera E também agradecendo aos 600 amigos inscritos no canal galera, conseguimos chegar ao nosso objetivo que era alcançar os 600 amigos inscritos Agradeço a todos vocês na nossa volta da madrugada do terror com Resident Evil Revelation pra vocês aí galera que curte o Resident Evil Bem legal esse jogo aí, resolvi trazer pra vocês e lembrando que eu vou dar sequência agora galera que tá tudo resolvido no Game Pass Eu vou trazer pra vocês o final do Isolation aí galera, com a nossa volta da madrugada da jogatina Galera ó, meu muito obrigado de coração a todos vocês que estão fazendo parte aí da família Jean-Alphie Elgrim Prey Que já estão comigo há muito tempo, que está chegando agora, seja muito bem-vindo né, de coração galera Agradeço a todos vocês, então resolvi trazer um jogo aí de estreia pra vocês aí, o Resident Evil Revelation que é bem legal Então vamos dar início, na verdade eu já iniciei viu galera, deu problema na gravação aqui Então eu vou recomeçar o jogo, que tem uma página que já tá salva Então eu vou iniciar um novo jogo né, pra gente poder aí trazer o Resident Evil aí, Revelations aí Pra poder, na nossa madrugada da jogatina aí, do terror né galera Então ó, pra vocês verem eu já joguei básica, eu joguei 28 minutos do jogo né, mas acabou dando problema né No, no, deixa eu voltar aqui, que eu quero iniciar uma nova, aperta qualquer botão né Aí eu vou dar continuidade, vou iniciar e depois ir trazendo aí galera, aos poucos aí Inclusive né, gravando agora no telefone novo aí Então acho que eu tenho mais tempo de gravação né, modo campanha né Vou carregar um novo jogo aqui tá galera Basicamente claro, como eu joguei né, como eu joguei Então, vou jogar no normal, depois a gente jogar no infernal aí, que é mais difícil Aí eu jogo em off né galera, vou trazer a gameplay pra vocês aí Né, espero que vocês possam se divertir aí né galera Já peço a vocês que deixe aquele like aí, pra fortalecer Se inscreve no canal né galera, agora vamos aí rumo a 70, a 700 amigos inscritos no canal né É, aos pouquinhos aí, tentar conseguir bater essa meta aí Agradeço a todos vocês né, vocês deixando aí o like, se inscrevendo Ative o sino de notificações, que tem muita coisa legal aí pra me poder trazer pra vocês né galera Agora que vai dar pra poder trazer os jogos né, que estavam faltando Vou continuar com o quanto break tá galera Então, vocês se inscrevam no canal, ative o sino de notificações E não, pra não perder nada galera, do que eu tô trazendo agora Que eu vou retomar E do que eu vou trazer ainda, contando ainda galera É, é, já com o, o, o desafio, o Bruninho me desafiou no, no, no É que eu só vi, só vi rapidinho aqui galera, o iniciozinho aí né Que eles, como é, que eles vão, estão no navio né, no início aí, estão no navio né O Bruninho me desafiou galera, no, no, Blayblade né E aí, nós vamos gravar um videozinho legal pra vocês aí Uma disputa do Blayblade né É, depois eu vou trazer pra vocês no canal Eu espero também que vocês possam se divertir com essa resenha Um quadrozinho também, pra ele né galera Que tá, é, é, como ele não quer muito ficar no canal dele né Mas, é, eu tô trazendo ele pra participar do meu canal né E aí, pra gente transformar o nosso canal aí Sempre participando quando dá, né, quando ele puder E eu também fazer uns quadros com ele aí Bem legais aí pra vocês Que aproveitarem aí né Algumas, alguns quadros diferentes E também, e aí da sequência nos nossos jogos né galera Bom, a maioria da galera já deve ter jogado esse jogo Que é bem legal viu galera Assim, eu achei interessantíssimo aí o Resident Evil Eu joguei a demo dele né Basicamente né Eu já sei o que fazer É, é, o iniciozinho né E tal, essa coisa toda aqui Porque eu joguei 28 minutos então É, já sei o que fazer Eu já tinha jogado a demo Mas a demo eu já joguei já tem um tempinho tá galera Então até fica um pouco mais fácil pra gente poder Pra gente poder né Adiantar o jogo né Mas só que depois desses 28 minutos Aí galera já uma coisa já vai complicar mais Porque Já fica mais É, é Bom, eu tenho que ir Só um minuto galera Deixa eu me localizar aqui Eu tenho que ir nessa porta né Pra poder Bom A gente tem que entrar aqui Tem algumas coisas que a gente pode né Pegar É isso mesmo né Que a gente tem que vir E aí A gente vai chegar Tendo uma parte aí que ela vai ter Eu acho que quase que um flashback né Já tem uns Já tem uns Já tem uns zumbizinhos aí né Já poder Já Dar um Daquele Aquela adrenalina né galera Até jogando assim nesse horário Agora galera São 2h07 da madruga Então ou seja né galera Um bom horário aí Pra jogar um jogo Como Resident Evil né E depois trazer pra vocês A continuação Do Do Alien Isolation né Da nossa madrugada aí Que voltou né Do terror Que é bem legal aí galera Eu gosto muito Particularmente Como eu já disse né Gosto muito de jogar Videogame de madrugada Eu acho que jogos Principalmente jogos de terror Não Não tem Nossa energia É isso mesmo Aqui eu acho que tem uma Não Não é que não A gente tá indo pro lado errado Tá galera Aqui A gente vê por aqui É Tem um negócio aqui Você pode se apertar ali Eles vão Vai falar pra ver né Deixa eu ver se estou indo É Eu tenho que ir naquela porta Vermelha lá Mas antes de ir lá Upa calma Aqui é onde estava né Nossa Eu tô voltando né Acabei de jogar Quase É porque eu tava tentando Fazer uma live aí galera Não sei se vocês viram os vídeos O vídeo aí E aí Eu tava tentando fazer live E tal Eu acho que até consegui Streamar do Mixer né Pro YouTube Mas agora me confundiu Mas agora me confundiu Porque eu não sei se no Mixer Se foi lá Eu não sei se apareceu Pra vocês aí Eu acho que não apareceu não Porque não saiu no canal Também procurei Eu fiquei com o telefone No YouTube Pra ver se aparecia Né O vídeo E aí eu não vi nada Então Aparentemente Acho que não deu certo né Bom Eu tô meio Meio perdido Cara Eu joguei aqui Esse negócio aqui E aí eu passei por essas partes Aqui todas né Eu tô voltando Ah não Deixa eu ver É aqui mesmo né Não Aqui foi onde É Eu tô voltando mesmo Tô voltando aí galera Ó Começa a jogar Já começa a jogar o jogo Tem que ir lá naquela porta lá Eu acho que eu tenho que acionar né Tudo que tá aí O elevador Tá Beleza É aqui não tem como passar Pra cá também não tem como passar Tem uma porta Não tem uma porta aqui não Aqui não É por aqui que eu acho que eu tenho que ir Não Por aqui é por onde eu vim Ó Pra você ver Eu tô perdido aqui Não é possível Aqui você dá uma olhada lá pra baixo É Foi isso mesmo que eu fiz É isso mesmo Vou vir pra cá Eu fui pra cá mesmo Acho que no final do corredor Que tem a porta né Por onde eu entro Ou é por aqui Não Não é por aqui não É no final do corredor aqui Tem uma portinha aqui Que eu acho que vai sair quase no Deixa eu Tá ligado Deixa eu pensar Ah tá É isso mesmo É pra vai dar uma olhada aqui Né É Tô aí curto E aqui ela também pode olhar Deixa eu carregar aqui Né Minha arma aqui Bom Por enquanto a gente só vai andando aqui Né Só Agora aqui eu acho que tem um bichinho Que vai aparecer aqui Um zumbizinho Que vai aparecer Né Um zumbi Né Como diz o freak Amigo nosso do canal Aí diz ele que é os noia Aí tem que olhar isso aí Eu vou deixar rolar aí os diálogos E agora no início Tá galera Pra depois Né Aí depois eu vou cortando Né Mais na frente do jogo Pra não ficar É longo demais O vídeo Né E ficar com mais diálogo Do que a ação Né Porque o legal é a ação Então depois Eu vou pular Eu vou pular essas partes aí De diálogo Né Só vou deixar nesse primeiro vídeo aí Né Os diálogos aí Pra quem gosta de acompanhar Porque tem gente que tem muita A galera Tem uma galera que gosta Né De acompanhar Essas Essas Os diálogos Né Pra entender um pouco do jogo Pra entender um pouco da história Aí tem galera que só gosta Da parte da ação Né Do tiroteio Dos tios Dos zumbis e tudo Né Eles tão procurando Aí um amigo deles Aí O Chris Né E aí tem um zumbi aí Que Que aparece Né Bem atrás dela Só que com Como ele tá com Bem feio o bichinho Né Até demora Pra matar ele É meio demorado Pra matar ele Beleza aí Né Matamos aí o zumbi Galera Porque Essa parte aí Eu acho que É mais Pra você Se acostumando Com o que vai vir Né Porque Ela vai ter um flashback Aí A gente vai Pra uma praia Tipo uma praia Né Ela vai ter tipo Um flashback Alguma coisa assim E aí Vai para o Aí tipo Agora sim Que começa Né Quase que Praticamente O jogo Né Que é o primeiro episódio Para as profundezas Né Aí aparece Agora a gente aparece Na praia Lá com um cara Que quer que a gente Pegue a mostra Lá de uns treco Lá de uns treco Lá dos bichos doidos Lá Né Aí Vai explicar Aí galera Essa parte Eu vou pular Tá Porque eu acho Que vai aparecer Uma repórter Falando Né Sobre Algumas coisas Vai contar Sobre algumas coisas Vai levar bastante Tempo Então Eu vou pular Essa parte Do Essa parte Aí Que vai aparecer Agora Aí Essa parte Aí Do negócio Que NTS Especial Report Aí vai ficar Quase uns Dois minutos Falando Aí Contando Né Achei a galera Que já viu Aí Né Essa parte Aí Né Eu vou pular Que é só Fica falando Aí Sobre essas coisas Aí Tá galera Então Eu vou Cortar Essa parte Aí Que vai demorar Um pouquinho Aí Pra gente Poder adiantar Aí a nossa Gameplay Né A nossa Aí Um de seis Ali Agora tem Manual Genesis Aí Né A gente Vai pegar Uma Um aparelho Com esse cara Aí Pra gente Poder analisar Esses treco Aí A pele Tá A pele Tá Tão Palha Nunca vi Nada Assim Usa o gênero Para obter A leitura Né Aí A gente Usa Aqui O LP Né Galera E aqui O RT Pra poder Aí eu tenho Que fazer 100% Disso daqui Ó Em todos Né Esses bichos Dois Aí Até chegar 100% Tem Ó Tem Tem As coisas Aqui Né Munições Né Porque um Deles Aí Acorda Tem que Achar Todos Porque Tem Um Monte Escondido Tem Aqui Ó Uma Deixa eu ver Aqui Ah Essa aqui É só a placa Tem um Escondido Bem aqui Atrás Aqui Ó Aí tem Que chegar 100% Até encher A barrinha Ali Todinha Encher O 100% Ali Pra poder A gente Continuar Aí a gente Vai voltar Lá Pro navio A gente Tem que Coletar Essas coisas Esse aqui É um Que vai Levantar Aí Ó Quando a gente Passar Aqui Perto Aí Falei Acho Que tirar Na boca Dele Aí Acho Que mata Mais rápido Bom Já morreu Acho Que morreu Não Morreu Ainda não A arminha Agora que ela Começa É uma pistolinha Bem fraquinha Não é tão Não é grande Coisa Não Mas ajuda Aí Pelo eu Bom Eu não lembro De ter pegado Armas muito Grandes Não Quando eu Joguei A demo Não lembro Não E a parte Essas partes Que eu joguei Foi só Isso aí Mesmo Essa arma Até então Não peguei Nenhuma arma Eu já Estava Praticamente No episódio 2 Já Já indo Pro episódio 2 Essa Explode Até me Esquecido Disse Aqui tem Mais justo Do que Agradecer A vocês Mas como Eu fiquei Praticamente Hoje O dia Todo Pensando Nesse negócio Da live Galera Que tá Poxa Eu não tô conseguindo De jeito Eu tô tentando Tudo quanto é jeito Eu liguei até pro Val O Val me explicou O Val Que é amigo Que é amigo Que é amigo nosso No canal Liguei pra ele Eu tenho O whatsapp Dele E aí Ele me explicou Como é que faz Aí eu consegui Eu consegui fazer Do jeito Eu fui lá E copiei A minha chave De transmissão Do youtube Aí eu coloquei Lá Fui no Ica Entrei No Ica Né E consegui Esse aqui Eu já fiz Deixa eu ver Se tá faltando Mais alguma Se tá faltando Mais alguma É pouquinho Acho que tem Um que eu deixei Pra trás Por aqui Não Não é que não Aí eu fui Pelo Ica Lá Galera Né Pelo Ica Aqui não Deve voltar Aí eu consegui Consegui Entrar Lá E tava Transmitindo Né Assim Aparentemente Mas não sei Se tava Pro youtube Não sei Se ficou gravado No mix Né E depois Você vai lá No mix No mix E Ah tem um aqui em cima Que eu acho Que esse aqui Eu não Não analisei Não Parredura completa Não Esse aqui Eu já Tem um que tá Escondido Aqui Tem um por aqui Esse aqui Já É Esse foi o primeiro Deixa eu ver Tem mais Esse aqui Ó Pronto Aí você ganha Tipo um comprimido Sei lá O que que é Aí Beleza Aí o cara Vai ficar aí Falando um pouquinho Aí E tal Agora a gente Ele vai falar um pouquinho Eu vou pular aí também Ele vai falar Sobre essas coisas Dessa pesquisa Usando Esse aparelho Gênesis A gente vai Pusar muito Dentro do navio Pra achar Coisa Munição A gente pode Achar Inclusive ajuda A gente a achar A gente vai ter que Procurar uma chave Inclusive vai ajudar A gente procurar Essa chave Então eu vou pular E vamos logo pra lá Né galera Porque depois Pra gente poder adiantar O jogo É ao menos Trazer a primeira parte Pra vocês aí E aí galera Depois eu vou dar Continuidade aí Na nossa madrugada Da jogatina Acredito eu agora Né Com Eu vou salvar Aqui em cima Eu vou salvar Aqui galera Eu já tinha salvo Deixa eu ver se eu salvo Por cima Eu já salvou Automaticamente Aqui ó Tá tudo salvo Aqui eu vou salvar Em cima disso tudo Aqui Eu acho que salvo Né Aí só fica Episódio 1 Né Então Pronto Tá salvo Vamos avançar O jogo Né E dar continuidade Da nossa Gameplay Na volta da madrugada Do terror Aí galera Bem sinistrozinho Galera O jogo é É sinistrozinho Porque eu tava jogando Ele mais cedo Né Aí eu falei Bom Vai ser um bom jogo Pra eu poder trazer De madrugada Eu queria muito trazer Gravando Né Sem estar Com essa risca Na tela Porque eu tenho Essa Quebrou Né Até trincada Ali Né E aí fica Essa risca Na tela Que tira um pouco Aí Né Da 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 imagem Que É Da televisão Que atrapalha Muito Né Mas infelizmente Eu não consegui Lá Mas eu vou Continuar Tentando Pra gente Trazer A nossa Live Aí Eu tenho Que Aí agora Eu vou usar Bastante Esse aparelho Aqui galera Aqui tem Muito lugar Tem muita Coisinha Aqui Olha Tá vendo Que vai Estar Escondido Aí quando Você usa O aparelho Aí aparece Né Eu peguei Cinco de munição Eu tenho Que Aqui também Vou pegar Uma coisinha Aqui Eu acho Que é munição Também É isso mesmo Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Pra eu Analisar Aqui eu já tinha Analisado Acho que não Né Pera Daquele Dessa bacia Aqui Né Parece Aquelas De Não vou Conversar Com ele Não Porque Senão demora Demais Bom Aqui eu já Analisei Tudo Então Vamos dar Continuidade Aí Né Porque Agora A gente Tem que Achar O tal Do Cris Aí Né O cara Que Tá Ela Até Ver Ele Aí Né Galera Bom Eu já Abri Aqui Deixa eu Voltar Aqui Porque Eu vou Primeiro Nessa Porta Aqui Aqui Que Ela Vê O tal Do Cris Né Aí Ela Veio Ele Aí E Agora A gente Vai Tem que Dar Volta Né Até Chegar Aí A gente Vai Tem que Passar Por Muitos Lugares Aí Né A gente Fica Até Um Pouco Meio Até Eu Fiquei Um Pouco Mais Perdido Mas Agora Eu Sei Que Eu Ten Que Subir Aí Procure A Chave Eu Ten Que A Chave Que Poder Abrir A Porta Lá Pegar Pegar Ervinha Aqui Né Claro Porque Se Precisar Repor O Sangue A Erva É Justamente Para Isso Bom Aqui Tem como Analisar Até Sempre É Uma Coisinha Tá Galera Aqui Eu Já Sabia Que Até Isso Aqui Então É Só Para Vocês Que Vão Jogar O Jogo Saber Que Tem Alguns Vocês Vão Ter Que Usar Muitos Daí Né Caso Você Tiver Em Dúvida Tiver É Aí Pegando Mais Uma É Mais Uma Erva Aí Aqui Tem Que Mais Tranquilo Né Chega Daquela Olhada No chão Que Tem Um Negócio Ali Geralmente É Munição Né Por Enquanto Aqui Eu Achei Que Foi Muita Munição Dentro Banheiro Tem Uns Noi Aqui Né Tem Um Noi Aqui Eu Acho Se A mira É Bem Sensível Galera Vamos Matar Esse Noi Doido Aí Pronto Morreu Acho Que Só Tem Ele Mesmo Se Não Me Engano Vai Jogar Nesse Horário Galera É Bem Legal Ainda Dá Aquela Adrenalina Principalmente Quando Você Vai Girar Você Vai Virar Aqui Assim Você Pode Estar De Cara Com Noia Desses Uns Zumbis Doidos Desses Eles São Bem Feio Aí Né É Tem Que Chegar Perto Para Poder Fazer Isso Geralmente É Sempre Perto Você Tem Que Fazer Né Para Poder Colocar Bem No Meio Do Até Tem Que Detectar Para Você Pegar Mais Cinco Munição De Pistola Aqui Tem Uns Negócio Bagunçado Tem Que Abre As Portinhas Aqui Tem Que Abre As Portinhas Para Poder Né Ver O Que Tem Aí De 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 Não Entendi Isso Aqui Não Marcando Acho Que Tomei Tomei Susto Com A Sombra Agora Tá Vem Galera Quando Eu Virei Aqui Tomei Um Susto Agora Eu Sei Que Não Aparece Na Primeira Vez Que Eu Passei É Na Outra Janela Que Tá Quebrada Tem Uma Janela Dessa Que Tá Quebrada Tem Nada Aqui Essa Porta Que Não Abre Na Essa Que Tá Quebrada Dá Até Pra Você Olhar Pra Lá Né Não Tem Nada Aí Né Galera Resident Evil É Muito Legal Que Tem Essa Coisa Né De Esse Mistério Todo Aí Né Aqui Acho Que É A Porta Que A A A A Tem Que Pegar A Chave Depois Abrir Pra Ir No Tal Do Criso Né Ah É Galera Tem Essa Parte Que Eles Mata Uma Amiga Né Companheira Né De Acho Que É Uma Agente Também Né Que Bicho Feio Gasta Muita Munição Neles Devia ter Um azar Menos Muito Mais Forte Aí Né Galera Que Seria Bem Mais Legal Pra Poder Tirar No Joelho Dele É Difícil Matar Mesmo Aqui O Bom Que Pode Sentar O Dedo Nele Aqui Ó Que A Mesa E Ficar Atrás Da Mesa Que Fica Difícil De Pegar Andar Feio Que Tem Tem Que O Máximo Acertar Mais A Cabeça Né Mas A 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 Amira Amira Ela é Bem Sensível Né Então Tem Que Mexer Um Pouquê Na Configuração Aí Para Ela Não Ficar Tão Ficar Tão Sensível assim e não há mais 15 ali é isso não tinha é nada de que identificasse não me enganei ela parece alguém que estava aí eu não sei aqui agora a gente pega a chave galera conseguimos achar a chave aí né conseguimos a essa chave que é a que a gente tem que ir lá abrir a porta né onde o tal do cristal e o ao quarto que crise estava no caso e lá né no caso né galera e agora temos que voltar e esse jogo dá bem uma adrenalina zinho galera bem legalzinho ele aí eu recomendo vocês aí que gosta de resident evil né ele é bem legal assim eu acho e é legalzinho aí não é tão difícil assim é o resident evil e assim tem um é o resident evil 7 galera né para quem não sabe aí vocês que gostam de resident evil né muita gente achou o jogo bem legal mas muita gente não gostou né porque eles eles tiraram um pouco achou que ficou mais aventura do que o jogo do resident evil né desde o primeiro resident evil é é tirar um pouco do dessa dessa é a jogabilidade no caso muita reclamar muita gente reclamou da jogabilidade dele né ficou mais aventura do que o próprio terror bom eu particularmente eu gostei bastante do jogo não tem nada que reclamar não eu sabia que esse bicho aparecer aqui hora aí eu tô desconectado ainda se eu fizesse com o meu controle aí tá tensa não qual é que eu reiniciar o jogo eu tava morrendo aqui por causa disso por causa do controle ó deixa eu sair foda aqui e usar uma e vai ficar lá né tem que usar mesmo esqueci como é que usou a é o y para você que joga no xbox e galera é o o y que você usa para poder pegar energia vinha aí de volta tá eu gastei duas balas ainda nele ali sem necessidade que vem muito em cima né e aí ela não movimenta para lá mas peguei mais uma ali né vacilei ele meu controle ainda para ajudar né galera ainda sai né então fica complicado para gente né matar os bichando aí né matar o zumbizão doido aí e que tá bem ali nessa direção né que não tá dando barredura de nada aqui aqui tá bem atrás aqui ó acho que é um zumbi não acho que tá aí vai cair de lá ó aqui ó e vai cair dali ó droga vamos acertar mais na no peito na cabeça né melhor bom mais um mais um zumbizinho aí derretidamente morto né tem outra ali né tem outra ali né ah droga eu fiquei sem munição droga vou ter que pegar vou ter que ir na aqui na aqui na facinha em cima dele né a facinha também funciona demais aí galera poxa tem nada aqui né tem que achar alguma coisinha aqui para munição peguei bastante munição mas gastei aqui você tem que economizar viu galera bastante munição né não não vacilar aí questão disso né porque aí agora sim três munições né vão vacilar né vão gastar é vou tentar acertar o máximo no próximo do peito na cabeça e na cabeça deles porque aí vocês vão ter obter mais êxito em matar eles e não gastar tanta munição né então é essa dica que eu deixo para vocês aí não é tão complicado né galera mas né aqui ó tá marcando isso daqui tem que acertar o máximo que vocês puder aí na e o peito na cabeça aí né que é aí vai ficar mais fácil para vocês é derrotar eles né matar esses os zumbis noias aí como diz o freaky 92 grande amigo nosso também do canal e chama os zumbis de noia esses noias aí tomei um susto com o cara eu joguei essas partes aqui acho que tá aqui ó agora que é a treta ó agora que é a treta aí galera o que é isso? não sei quem é esse cara aí né mas foi um boneco aí né eu fui seco né galera pô consegui achar um cara e tal aí quando chega lá o bonecão porque eu não tinha quando eu joguei a demo por exemplo aquela parte da praia não aparece né você não joga aquela parte da praia você nem usa essa essa você nem usa essa essa gênesis aí né você não usa gênesis bom galera primeiro episódio aí finalizado beleza na volta aí da nossa madrugada da jogatina vou trazer pra vocês aí tá galera na 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 é o final o final né claro a gente vai terminar lá agora graças a deus vão poder ter continuidade lá tá galera no alias o leixo finalizar aquele jogo lá e já trazer esse daí na nossa madrugada da jogatina e entre outros jogos aí os quadros também que eu tô trazendo tá galera eu vou encerrar o vídeo por aqui trinta e um minutinhos aí galera show de bola já dá pra dar uma adiantada bastante né galera e agradecer mais uma vez agradeço todos vocês todos vocês aí né que se inscreveram né a galera que já tá comigo há muito tempo né é você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sino de notificações e venha fazer parte da família de Rafael gameplay que tá ficando bem legal meu muito obrigado a vocês mais uma vez batemos aí conseguimos chegar aos 600 amigos inscritos isso não teria acontecido se não fosse vocês galera porque só funciona se vocês né participarem e ajudarem e se inscreverem e vindo fazer parte aí da nossa humilde família aí que tá crescendo aos pouquinhos mais tá crescendo galera então meu muito obrigado a todos vocês aí mais uma vez de coração viu galera precisou de mim é só falar é só deixar mensagem aí deixe seus comentários aí viu galera do jogo né sobre o jogo se você tiver dica sobre o jogo deixa a dica aí também que é bem legal para a gente poder né depois é mais na poder adiantar o jogo mais rápido possível também né mas sem deixar muita coisa para trás trazer uma gameplay legal aí para vocês tá galera e se Deus quiser eu vou conseguir fazer o lance lá da live lá que eu tô tentando trazer para o nosso canal vai dar vai dar certo vou conseguir fazer a live aí e talvez eu até faça uma live do jogo aí ou de outro jogo né de outros jogos aí que eu tenho no canal para terminar inclusive quanto break por exemplo né então que ainda falta muito para a gente jogar o quanto break né galera que é um jogo bem legal né eu tô baixando um outro jogo aí que é um jogo mais tranquilo que eu quero trazer para o canal quero ver se a galera vai gostar né se a galera gostar e aí aprovar eu vou trazer até o final mas por enquanto né já tô feliz aí de estar voltando a nossa madrugada jogatina espero que vocês também né madrugada do terror né galera da jogatina do terror espero que vocês tenham gostado aí do vídeo valeu galera mais uma vez meu muito obrigado a ter me ajudado né a chegar a 600 amigos inscritos no canal meu muito obrigado de coração mais uma vez mais uma vez aí um grande abraço a todos vocês um ótimo final de semana para vocês o final de semana aí abençoado para vocês aí que vocês possam se divertir com os amigos com a família né vocês possam passar um final de semana show de bola aí porque vocês merecem demais vocês são sensacionais galera não tinha não tinha não tinha conseguido chegar os 600 amigos inscritos no canal se não fosse vocês então eu fico por aqui um grande abraço beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo e eu fui valeu galera e muito obrigado tchau